Olá! Eu sou o Felipe Neto, e é hora do seu show favorito da internet. Reagindo a Lucas Neto-to! Vamos ver o novo vídeo em que o Super Foca passou mal e teve que ser ajudado pelos outros aventureiros. Gente, o que será que aconteceu com o Super Foca? Eu tô muito ansioso pra descobrir e tô muito nervoso pro que pode acontecer, gente. Eu espero que ele sobreviva. Vamos nessa aventura, nessa jornada histórica em busca da verdade sobre... Não sei, eu já me perdi completamente com o que eu tava falando. Se inscreve no canal, juntos no Pacto dos 30 milhões, galera. Quero ver todo mundo se inscrevendo e todo mundo convencendo as pessoas ao redor a se inscreverem. O link tá aqui embaixo. Você vai clicar em inscrever-se, criar uma conta aqui no YouTube, que é muito importante você ter uma conta, e aí você vai se inscrever. Apertar o sininho e deixar o like no vídeo, tá bom? Conto com vocês, hein? Já se inscreveu? Já? Então vambora. Hoje eu vou guardar o meu baú de doces no meu esconderijo secreto. Então, basicamente, eu preciso ter muito cuidado pra ninguém encontrar o meu esconderijo e ver onde que ele é. Só... Eu tenho que ter muito cuidado de não mostrar onde é que é meu esconderijo. Luiz, liga a câmera. Filma aí eu botando no esconderijo, pra ninguém ver. Tu é meio... Meio paca nacional, né, o Lucas? Eu ia falar Bruno, tá vendo? Eu falei, tu é meio paca nacional, hein, Bruno? Já tô acostumado, cérebro já associa. Pior que ele faz isso também na cabeça dos irmãos Neto. É lógico. Toda vez que eu vou xingar alguém, eu falo... Ô, deixa de ser burro, Bruno! Não, Lucas! Só você aí de casa que pode ver onde é o meu esconderijo secreto. Mas não conta pra ninguém! Parece a gente na peça, né? Quando a gente fazia a MegaFest, a gente falava pra plateia assim... O Bruno entrava e falava, gente, eu vou me esconder! Não conta pro Felipe que eu tô aqui! Aí eu entrava no palco, falava, gente, o Bruno passou aqui, aí todo mundo... Já moral nenhuma! Nenhuma! Era o imediato! Cadê o Bruno, gente? Ali! Que saudade! Super foca! Super foca! Que que foi? Eu não dou com essa fantasia do Rony, cara. Eu não dou com essa fantasia, isso é muito maravilhoso, mano. Parece um monte de cobra, rap, parou? Parece um hentai, mano! Pelo amor de Deus! Parece muito um hentai, mano! Super gafanhoto, eu encontrei uma coisa muito estranha! Sério? Mas muito estranha mesmo! O quê? Você! Eu gostei, eu gostei, essa piada foi boa. Eu não esperava, eu não esperava. Tem risadinha agora! Entrou no vídeo só pra fazer piadinha, é? Sai daqui porque eu vou levar os doces pro meu esconderijo secreto! E só eu, o Luiz e o pessoal de casa que pode saber onde é! Mais uma vez, o Lucas e suas tentativas de piscar. Alguém tinha que fazer um clipe só do Lucas piscando, que ele faz... Não consegue, mano! Cadê a coordenação, ó! E, gente, se vocês encontrarem alguém por a... O Topão! É o meu nome do Topão? É o Topão! É o bandido Topão! Que fugiu da prisão! Mas ele não foi preso ainda não? Aí ainda não tinha sido capturado, Bruno! Ou talvez ele tenha fugido de novo! Esse vídeo ficou muito mais interessante agora, cara! A gente precisa saber o que vai acontecer com o Topão! Aqui, me avisem! Gritem muito alto pra eu poder escutar daqui! Ai, Felipe... Eu só tava tentando fazer ele escutar! Poxa... Porque o meu esconderijo de doces é muito secreto! Por isso que eu preciso da ajuda de vocês! Quê? Tem alguém atrás de mim? Tem certeza, gente? Não é troslagem? Não! Ele tá atrás de você! E ele é muito idiota! Porque ao invés dele se esconder, ele tá assim, ó! Cuidado, Lucas! Ele pode ter esquizofrenia! Bom, eu vou olhar pra conferir! Um, dois, três... Cadê? Tem não, gente! Tem ninguém ali atrás, não! Dessa vez, eu descubro aonde é o esconderijo secreto dos doces do Super Poca! Mas é o Rony! É o Rony! Eu já te falei que falta ator! Mas o Rony tava ali agora! É, falta ator! Daqui a pouco o Lucas vai começar a fazer aquelas cenas de Chapolin que fica o mesmo ator em cena, tá ligado? E dá pra ver o corte no meio! Pode ter certeza que daqui a pouco ele tá fazendo isso! E esse aqui é o meu esconderijo secreto! Um armário. O teu esconderijo secreto é um armário. Isso não é esconderijo, isso se chama armário. É onde se guarda coisas. Então não é um esconderijo. Nem secreto. Porque é um armário. É que nem se chegar, pegar a Nutella e falar Vou guardar no meu esconderijo secreto! Aí abre a porta e é a geladeira. Agora ninguém vai achar! Eu não sei quem tem mais retardo, o ladrão ou o Lucas. Oh! Shhh! Não contem pra ninguém! Pera aí! Ainda bem que não tem ninguém aqui por perto, né? Só a gente! Aí, podia dar uma limpada nessa churrasqueira aí, hein, Lucas? Dá uma pintada ali na lateral, ó! Tá tudo destruído, mano! Tá feio! Deixa eu colocar aqui! Ai! Ah! Ih! Ih! Tá vindo topão! Shhh! Ninguém vai descobrir! Como eu sou um herói da atualidade e tecnológico, eu tenho aqui, olha só! O sistema eletrônico de segurança! Você aí de casa sabe o que é isso, né? Eu não sei! Como é que as crianças de 3 anos que te assistem vão saber? O único problema é que a maleta tem senha! E eu esqueci a senha! Acho engraçado que ele... Foi uma piada, mas o Lucas esquece todas as senhas dele! Mesmo! Tipo, mesmo! Vira e mexe ele tem que me ligar! Ô Felipe, vai lá não sei aonde que ele tem as senhas guardadas! Aí eu tenho que ir lá olhar qual é a senha dele! Ele falou comigo esses dias a mesma coisa! Ai meu Deus! E agora, gente! Como que eu vou abrir a minha maleta se eu esqueci a senha? Lembrei, gente! Eu tenho a senha guardada aqui! Mentira! Me ligou! Deu um corte porque com certeza ele me ligou! Aí Felipe, vai lá no coisa e tal! Não vou falar onde ainda! Procura lá que é onde eu deixo as senhas! Vê aí! Senha da maleta que ninguém sabe o que que é! Certeza! E olha só! Tcharam! Ah não! É que realmente tava na cabeça dele! Muito bom! Foi bom! Foi bom! Eu não peguei! Isso pra mim foi nível Shyamalan de cinema hollywoodiano! Surpreendente! Eu sempre guardo a minha senha aqui ó! Agora sim! Esse! Esse! 25! E agora? Roda! Ah! O Topão viu a senha! Gente, olha aqui! Agora vai ó! Tcharam! Ferrou! Como eu falei! Um super sistema eletrônico de segurança do Super Foca! Gente! Ah! São câmeras! Ligadas em nada! E com elas, o meu esconderijo secreto fica muito mais seguro! Coloco essa aqui posicionada aqui! Liga aqui! Liga onde? Bruno, ele ligou uma câmera na outra, Bruno! Ele ligou uma... Ele ligou uma... Ele ligou uma... Ele ligou uma câmera na outra, Bruno! Ele ligou uma câmera na outra, Bruno! Ele pegou o positivo, ligou no negativo da outra câmera e falou... Agora tá ligado! Agora tá gravando tudo! Cristo! Depois de assaltado, não sabe por quê! Agora sim estamos seguros! Muito! Lembrando, não contem pra ninguém onde é o meu esconderijo secreto! Tá bom! Tchau! Ih, o bandido virou o Papai Noel! Por que que ele ri que nem o Papai Noel? Tchau! Tchau! Descobri! Eu não acredito! Eu tô preso de novo! Aquele túnel não foi o suficiente! Como é que esse cara fugiu da prisão, mano? Como é que ele teve cérebro pra conseguir fugir da prisão? É Brasil também, né? É Brasil, né? É muito difícil! Não deve ser muito difícil, não! Um pacote torrado! O Super Foca falou alguma coisa sobre um sistema psicológico! O que que ele tava fazendo ali? Agora vamos ao que teré! Rasgou a máscara no queixo! Olha ali, rasgou! Tá um buraco no queixo! É que nem eu tô tentando usar as bermuda apertadas! Pois é! Nossa! O baú de doces e o esconderijo secreto! Não é! Não é! Achei! Eu vou colocar uma poção nos doces e quando o Super Foca comer, ele vai passar mal porque é uma poção mágica! Por que que ele fala assim? Como se ele tivesse um pouco de cromossomo diferente? Ai, Felipe! Ele fala assim, eu sou o vilão topão! Por que que ele fala assim? E quando ele comer, capute! Capute! O cara quando morre faz capute! Quando ele comer, capute! Adorei essa onomatopeia de morte! Capute! Significa quebrar em alemão! Ninguém liga! Onde eu guardo a minha poção? Dentro do meu chapéu! Pô! É a bolsa da Hermione o chapéu dele! Ui! Agora sim! Agora sim! Ele tá jogando em cima das embalagens! Olha! Tem alguma coisa errada aqui que não tá certa! Ah, super foca! Vai estragar tudo! E você vai ter uma baita dor de barriga! É só isso que vai causar? O capute era cocô? Qual é o seu objetivo? Dominar o mundo? Conquistar o Brasil? Controlar as crianças? Não! Fazer o super foca fazer cocô! E agora eu vou dar no pé! Vamos ver se tá... Eu tô falando! Ele tem problema, mano! Ele tem problema, claramente! Tô acerto com os meus doces! Abri o meu sistema de segurança! O que que é isso? Tá podre! Mas eu não lembro de ter deixado... Ele falou errado! É tá pôde! Tá pôde! Fala pôde! Por quê? Porque podre é uma palavra muito pesada! E aí você tem que falar tá pôde! Entendeu? Quando eu faço cocô, tu fala que tá pôde? Não! Porque aí tem pesado mesmo! Então... Uma poção mágica aqui! Se não fui eu que coloquei essa poção mágica ali... Quem foi? Os meus doces! Essa não! Ai! Estão aqui! Estão aqui! Estão salvos! Mas estão fedendo! O que que aconteceu? Alguma coisa aconteceu aqui e eu preciso averiguar! Gente! Não tem nada de estranho aqui! Ah! Tem sim! Um homem de 26 anos vestido de super-herói com pantufa, capa, uma camisa da Heringue... Achando que é um super-herói e comendo doce! Tem algo estranho aí! Esse chapéuzinho aqui... Não tô entendendo... Tem um chapéu aqui, gente! Tem um chapéu aqui e é de uma zebra! Sim! É... É um chapéu de uma zebra! Ela queria ser descolada! Será que uma zebra descobriu o meu esconderijo secreto? Essa não! E agora? Eu tive uma ideia! Por que que eu não olho no meu sistema de segurança? Porque você ligou uma câmera na outra! Com todas essas câmeras aqui! Pra gente descobrir quem estragou todos os meus doces! Gente! A câmera de segurança grava em movimento! A câmera de segurança foi lá até o momento que ele tava mostrando ali! Ah, mano... É tecnologia nova, Felipe! É muito boa essa tecnologia! Quem é esse vilão? Será que é o Super Zebra? Eu não lembro de ter um vilão com essa roupa! Mas ele não me mexe! Alá! A câmera de segurança deu close nele botando a garrafa na mesa, mano! Quem é esse câmera de segurança? Estranho... Esse chapéuzinho aqui... Tá podre! Pode! Pode! Quem será que é, gente? Aí ele vai comer! Merece, né? Merece! Merece! Eu não consigo lembrar de jeito nenhum! Foi por pouco! Vilão Topal! Finalmente! Que, por sinal, muda o ator várias vezes, tá? Já foi o Guilherme, já foi o Rony, já foi um cara que eu não sabia quem era... Toda hora muda o ator! Era ele! Agora eu lembrei! Vilão Topão! Então quer dizer que ele bolou um plano pra me pegar! Na verdade, pra fazer você cagar! Ninguém entendeu o plano dele! Ele quer muito que você faça cocô! Não sei por quê! Mas dessa vez ele vai se dar muito mal! Vou fingir que o plano dele deu certo! Como? Só ficar cagando? E vou começar a passar muito mal! Mas vai ser de mentirinha! Ai! Ai! Tô passando mal! Que dor de barriga é essa? Precisa ir no banheiro! Tomara que tenha papel higiênico! Quem faz isso quando quer cagar? Eu nem me preocupo com papel higiênico! Eu lavo! Seca como, Bruno? Não seco! Ou seca na toalha! Inclusive, o dia que eu fiz cocô no teu banheiro... Eu queria muito conhecer uma pessoa que faz isso, velho! Ai! Que vontade de fazer cocô! Tomara que tenha papel higiênico! Tô passando mal! Essa não! Essa não! Quando na vida isso aconteceu? Sai, essa não! Essa não! Essa não! Eu estou passando mal! Estou dodói! Shhh! Sereia aquática! Dodói! seja ok! Sereia aquática! ai! é o plano! Meu Deus! Meu Deus! Viu? Ela achou que a piscada era doença. Ela falou... Ela falou... Ai, meu Deus, tá até piscando! Essa piscada parece problema mesmo. Ela fica... Tô passando mal! Meu Deus! Médico! Médico! E quem grita médico? Gente, que mundo é esse? Dentro de casa. Ela tá dentro de casa. Médico! Médico! É um plano... Que plano? O quê? É pra... Peraí! Oh, meu Deus! Por que ela apareceu do nada? Médico! Médico! Sereia quática, calma! Espera! Oi, tô dodói! Eu tô dodói, sereia quática! Olha, tô dodói! Super foca! Eu vi num filme que as pessoas curam um dodói com um balde de água gelada! Que filme é esse, mano? Que filme que você cura dodói com um balde de água gelada? Não! Não! Mas isso é filme! Cheguei! 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 Curou, dodói! Tá melhor! Não! Tô, tô, tô... Eu vou buscar mais água! Não, sereia quática! Achei muito bom! Vamos buscar mais água! Fica a boca aqui! Eu tô... Tô, dodói! Tô, dodói ainda! Tô, dodói! Não melhorei, não! Sereia quática! Eu não melhorei, não! Ai! Ai, tá gelada! Ai, tá gelada! Você é uma foca! Como é que o Super Foca tá reclamando de gelado? Sereia quática! Eu ainda tô dodói! Ih, vou pegar mais água! Não, não, não! Eu tô gelada! Sereia quática! Vem aqui! Ah, tá! O pano! Mano... Agora entendeu! Entendi! Tchau! Mano, muito louca, né? Entendi! Tchau! Achei muito louca! Mano... Você perdeu os seus poderes! Que poderes? Ele não tem poderes! Ele é o Super Foca que a água gelada incomoda! Ele não tem poderes! Ele sabe fazer o... Esse é o poder dele! Agora você tá frito! É! Eu perdi meus poderes! Foi! Eu tô cheio de dor de barriga, né? Foi! E agora que você tá sem força, eu vou te dar o meu ataque! Um! Dois! Ele tá bêbado? O que houve? Ele não fica em pé! Três! Esse não é poderes! É que o Lucas tá acima do peso! É normal! Ele no futebol tá jogando muito! Porque ele... A bola vem nele! Os jogadores tentam tirar, ele só faz assim, ó! Ninguém consegue tirar a bola do pé dele! Tá pesando 190 quilos! Ai, que dor de barriga! Agora sim, hein! Um! Dois! Três! É isso no futebol! Agora golpe da cabeçada! Volta aqui, vilão topão! Tá preparado pra voltar para a prisão? Não! Não! Tão prendendo ele aonde? Toda vez ele escapa! Onde que tão prendendo ele, mano? Qual prisão que é essa? Pelo amor de Deus, o vilão topão deve ser amigo do Gilmar Mendes! Certeza! Piada política num vídeo infantil! Ótima piada! Muito bom! Você não percebeu! Mas como eu sou um herói da atualidade, eu instalei um sistema tecnológico de segurança! E eu achei que era psicológico de ignorância! Claro que não! Aquilo ali são câmeras, equipamentos de proteção e eu vi tudo o que você fez antes de comer o doce! E agora você vai voltar para o xadrez! Acho que eu me dei muito mal nessa! O crime não compensa! Vambora! Vamos voltar para a prisão! Vem aqui! Não, não vai fugir! Agora eu vou te puxar pelas orelhas! Vem aqui! Vem aqui! Agora pegou firme mesmo! Agora pegou firme mesmo! Ah, teve uma mensagem bonita, mano! O que? E o plano funcionou? O plano deu muito certo! Quer apostar? É porque ela tá com a água! Tá, mas... Não era um segredo que ela tá com a água! Por que ela deu essa piscada no final? Que medo, mano! Não tenta entender, Felipe! Eu quero dizer que a Gi é o melhor super-herói, tá? A sereia aquática é a melhor de todas, que cura dodói com água gelada! Então é isso, gente! Um beijo bem grande pra vocês! Se inscreve aqui no canal! Canal Final Level tem vídeo todo dia às 11 horas da manhã! O link pro Canal Final Level vai tá aqui na descrição também! O canal do Lucas Neto também! E tamo junto! Valeu! Beijo! Tchau!